Começa agora o programa de Mineiro 13, o prefeito de Lula, de Dilma e do povo de Natal. Mineiro é um apaixonado por Natal. Afinal, essa é a cidade que o acolheu e onde ele fez sua vida e construiu sua família. A trajetória política de Mineiro é uma demonstração real desse amor por nossa bela e acolhedora capital. Em quatro mandatos de vereador e três de deputado estadual, Mineiro acumulou experiência, demonstrou competência e se aprofundou no conhecimento sobre os problemas de Natal. Isso ficou muito claro no primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Natal, realizado pela Band, quando o nosso próximo prefeito mostrou por que é o mais qualificado para tirar a cidade do caos e colocá-la no ritmo do Brasil de Lula e de Dilma. Quero debater com você as alternativas para retomar Natal e levar Natal em sintonia com as transformações a cabo no Brasil, as transformações, as oportunidades de desenvolvimento. Quero debater com você a necessidade de planejar, de inovar, de fazer bem. Quero chamar você a ser participativo. Quero garantir que você não terá nenhuma frustração com o Partido dos Trabalhadores à frente da nossa gestão. Eu sei que você está muito machucado, está muito doído com a nossa cidade mal cuidada, com a nossa cidade maltratada. Reflexo de séculos e séculos, décadas e décadas, gestões que não se preocuparam com o futuro, que se preocuparam com o mediatismo, não se preocuparam com o planejamento, com atender às necessidades da população. Queremos dar uma solução para a saúde, para a segurança, para a educação, para a cultura forte e rica da nossa cidade, com os nossos artistas, com os nossos jovens, com os nossos fazedores e produtores culturais, com aqueles que mostram a cidade para cima, uma cidade rica culturalmente, que é relegada ao segundo plano. Queremos discutir e trabalhar com o setor produtivo, com os comerciantes, com os intelectuais, trazer ciência e tecnologia, ou seja, colocar Natal em outro trilho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Natal é a cidade onde vivo e construí minha história. Quase tudo que sou devo a essa cidade e ao povo que me acolheu com tanta generosidade. Essa cidade tão bela merece ser administrada de outro jeito. Dessa vez você não pode errar o voto. Chegou a hora de Natal dar uma chance para o PT fazer aqui as melhorias que Lula e Dilma fizeram no Brasil. O desafio de reconstruir a cidade e tirá-la do caos é muito grande. Mas tenho certeza que Mineiro está pronto para essa tarefa. Eu conheço Mineiro há muitos anos e sei que ele é o candidato mais preparado, com o melhor projeto e as melhores propostas para Natal. As parcerias com a nossa deputada Fátima Bezerra e com a presidenta Dilma vão ser muito importantes para nos ajudar a organizar a nossa querida Natal e torná-la uma cidade que nos dará muito mais orgulho. Nos próximos programas você vai nos acompanhar pelos bairros, onde iremos conversar sobre nossas ideias para melhorar a cidade e a vida das pessoas. Eu sei a responsabilidade que é administrar Natal diante da situação em que ela se encontra. Por isso mesmo, não vou fazer nenhuma promessa mágica e nem dizer que resolverei todos os problemas do dia para a noite. Meu compromisso é cuidar das pessoas e da nossa cidade. Fui eleito vereador quatro vezes seguidas e estou no terceiro mandato de deputado estadual, sempre pelo PT. Quem me conhece sabe do zelo com que me dedico à vida pública, exercendo meus mandatos com ética e responsabilidade. E com essa mesma postura que irei administrar Natal, buscando transformá-la em uma cidade cada vez melhor para se viver e para aqui criar nossas famílias. Venha você também fazer parte desse time. O time do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eles estão com o Mineiro porque sabem que ele vai colocar Natal no ritmo das melhorias que acontecem no Brasil. E você sabe que quando se trabalha com quem é afinado com a gente, as coisas dão certo. Termina agora o programa de Mineiro 13. O prefeito de Lula, de Dilma e do povo de Natal. Legenda Adriana Zanotto